Olá! Está no ar o nosso primeiro encontro de dezembro. Fique ligado com a gente que o programa está cheio de coisa boa. Estamos vivendo o tempo do advento, um momento de espera da chegada do menino Jesus. Por isso, hoje vamos trazer uma reportagem especial sobre a exposição internacional de presépios no Santuário Basílica Sagrada Família. Hoje também tem momento sínodo. A paróquia São Francisco de Assis reuniu seus paroquianos para iniciar o caminho sinodal. No final do mês de novembro, o Papa Francisco assinou o decreto sobre o reconhecimento das virtudes heróicas da serva de Deus Odete Vidal Cardoso. Ela nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Com esse decreto, ela se torna venerável. No dia 1º de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial contra a AIDS. Na audiência geral de quarta-feira, o Papa Francisco diz fazer votos por um renovado empenho solidário para garantir tratamentos de saúde eficazes. Hoje, vamos dar o segundo passo nesse itinerário do advento em preparação para a vinda do Senhor. Na semana passada, inspirados no Evangelho do primeiro domingo, nós falamos da importância do ordenar a vida, colocar em ordem, orientar-nos em direção a este encontro com o Senhor. Hoje, também inspirados no Evangelho do domingo, neste segundo domingo do advento, nós propomos a atitude de limpar-se, ordenar e limpar. Quando vamos receber uma visita em casa, é natural que limpamos a nossa casa. É natural que dentro de nossa casa também coloquemos um pouco de ordem, por meio de uma boa limpeza. Assim que se vamos nos encontrar com o Senhor, é extremamente importante ter o coração limpo para recebê-lo, como Ele merece. As leituras deste domingo, de fato, nos falam sobre a necessidade desta limpeza, que a tradição espiritual cristã também chama de conversão. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, nos versículos que vamos ler neste próximo domingo, São João Batista anuncia a necessidade desta preparação, porque está próxima a chegada do Senhor. O Senhor, citando o profeta Isaías, ele diz que devemos preparar os caminhos do Senhor, endireitar as veredas, aplanar as montanhas, rebaixar as colinas, o caminho que está torto tem que estar reto, ou seja, dentro do nosso coração, do nosso interior, tudo tem que estar preparado de modo a favorecer esta chegada do Senhor. E depois, também ele diz que é preciso se converter. Converter-se significa, portanto, ter as intenções, ter os sentimentos de Cristo. E aqui é preciso abandonar tudo aquilo que é contrário ao plano, ao projeto de Deus. Limpar o interior. Também, na segunda leitura, na carta aos filipenses, o próprio apóstolo São Paulo nos chama a esta limpeza, estar limpos para o dia do Senhor, irreprováveis para o dia do encontro com o Senhor. Então, como atitude concreta desta segunda semana do Advento, eu te convido a fazer um exame de consciência, olhar para dentro de si mesmo, ver quais são as coisas, as realidades, as situações que precisam ser extirpadas, ser tiradas. Sabemos que algumas delas, nós não somos capazes de fazer, de tirar com as nossas próprias mãos. como, por exemplo, o pecado. Aquilo que já fizemos, não tem como voltar com o tempo para desfazer. E o caminho mais seguro para limpar o nosso coração do pecado é a busca do sacramento da reconciliação. Por meio de uma boa confissão, recebendo a absolvição sacramental, nós nos reconciliamos com Deus e, assim, limpamos o nosso coração, limpamos a nossa alma, o nosso interior das consequências do pecado. Por isso, é muito importante que, nesta semana, nesses dias que se aproximam, todos nós tenhamos esta atitude de olhar para dentro, fazer um exame de consciência, aproveitar o momento da nossa oração para fazer este exame de consciência e buscar a reconciliação com Deus. Também é importante buscar a reconciliação com os irmãos. Se preciso perdoar alguém, se preciso pedir perdão a alguém, como São João Batista anuncia esta conversão para o perdão dos pecados e, assim, preparar os caminhos do Senhor, nós vamos assumir, neste tempo, essa necessidade que todos temos desta conversão autêntica. Não simplesmente de mudanças de comportamento, de mudanças exteriores, porque isso pode não significar nada. A verdadeira conversão é aquela que brota de dentro do coração, de alguém que realmente quer se encontrar com o Senhor. E, assim como limpamos a casa para a chegada das pessoas que amamos, assim que o nosso coração esteja limpo para acolher na humildade a vida do Senhor. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 5 de dezembro, o aniversário de nascimento do Dom Levi Bonato e do Padre José Saraiva da Silva. Dia 6 de dezembro, o Monsenhor Leônidas Rodrigues celebra seu aniversário de nascimento. E dia 9 é dia de comemorarmos o aniversário do Padre Jackson Maioli. Parabéns a todos os aniversariantes e também para você aí de casa, que comemora mais um ano de vida nesta semana. Larissa, é muito importante refletirmos sobre o tempo do Advento. Essa série com o Padre Arthur é um grande aprendizado para nós católicos. Isso é verdade, Gabi. E na próxima semana, a gente acompanha a reflexão do terceiro domingo do Advento. Você não pode perder! Estamos de volta! E nesse bloco, tem o momento sino do Coparóquia São Francisco de Assis. O tempo do Advento é o momento de espera da chegada do Menino Jesus. Assista agora a reportagem especial sobre a Exposição Internacional de Presépios no Santuário Basílica Sagrada Família. Hoje estamos aqui no Santuário Basílica Sagrada Família na Exposição Internacional de Presépios. Conversamos com o reitor do Santuário, Padre Rodrigo de Castro, que nos explicou sobre a beleza dessa exposição, principalmente nesse ano em que o Papa instituiu o Ano da Família. Nós temos uma grande missão dentro da nossa arquidiocese de sermos para as nossas famílias um amparo, um socorro, de sermos para as nossas famílias uma referência da Sagrada Família de Nazaré. Tudo o que fizermos perante o tema Família, nós sabemos que é pouco. E nesse ano em que estamos vivendo o Ano da Família, proclamado pelo Papa Francisco, Alegria do Amor na Família, nós aqui estamos com esta exposição de presépios vindo de vários países. São 15 presépios importados e 15 nacionais, de cinco continentes diferentes, para que possamos entender que a Sagrada Família de Nazaré é o melhor modelo para nós. Os presépios são de materiais e estilos diferentes, como explica o Padre Rodrigo. compreender que todos os materiais, todas as matérias-primas podem se transformar em exemplos, modelos, dramatizações, como nos ensina São Francisco de Assis no exemplo da Sagrada Família de Nazaré é uma grande dádiva. Temos aqui alguns presépios muito interessantes, presépios feitos de capim vindo dos Estados Unidos, presépio de palha feito pelas mulheres, pelos artesões da nossa oficina e do nosso bazar, do nosso santuário, bem como o famoso amigurumi, que é uma espécie de crochê, também feito pelas mulheres da nossa oficina, do nosso santuário. Então, para dizer para nós que o simples é capaz de fazer o belo acontecer. Essa é a beleza da liturgia. A liturgia é simples e a liturgia, quanto mais simples ela for, mais bela ela há de se tornar. Sim, hoje confessar, e também estar aqui olhando os presépios de exposição que estão aqui no santuário da Sagrada Família, da Basílica. E assim, estou encantada o Padre Rodrigo cada vez mais nos encanta, porque eu saí vendo aqui de um por um e a gente vê cada um mais lindo que o outro, mostrando a arte, mostrando a cultura, de países diferentes, de pessoas diferentes. E assim, vem mesmo, vem visitar, tragam as crianças, geralmente criança gosta muito de estar olhando o presépio e os pais explicarem a importância que é. muitas vezes a gente sonha nas crianças o Papai Noel, o Papai Noel, e não é, não é o Papai Noel, é Jesus, Jesus que veio para nos salvar. Então, estou encantada, vem mesmo conhecer. Nossa Arquidiocese de Goiânia é convidada a voltar o seu olhar para o Santuário Basílica Sagrada Família durante esse tempo forte de Natal. até o dia 2 de fevereiro, na festa da apresentação do Senhor, aqui está a exposição de presépios. A exposição acontece dentro da Basílica, durante 24 horas, nossa igreja está aberta 24 horas, durante todos os sete dias da semana. Vindo a Santa Missa, vindo a adoração, somos o Santuário de Adoração Perpétua, vindo a nossa igreja, você tem a oportunidade de ver com os seus olhos essa linda exposição de presépios que até o presente momento tem encantado a todos. A nossa fase paroquial do Sínodo dos Bispos aconteceu na manhã de domingo do dia 21, dia da solenidade de Cristo Rei, e foi uma oportunidade muito boa porque as pastorais, os movimentos, as comunidades e também os organismos ligados à Paróquia São Francisco de Assis vieram, responderam os questionamentos e agora nós vamos fazer a síntese e enviar para a nossa Arquidiocese. Estamos muito felizes de participar desse sínodo. Olá, eu sou o Márcio da Paróquia São Francisco de Assis de Goiânia. Nós participamos da reunião do Sínodo dos Bispos, eu e a Dona Maria Vadia. Hoje nós trouxemos para a nossa paróquia onde estamos na fase paroquial. aqui nós discutimos com a nossa CPP, o pessoal das pastorais, os nossos movimentos, alguns leigos, alguns que estavam um pouco afastados e conseguimos fazer os nossos questionamentos e decidimos enviar uma síntese dizendo o que esperamos da nossa igreja e o que queremos. A Exposição Internacional de Presépios está aberta ao público até dia 2 de fevereiro no Santuário Basílica Sagrada Família. Vale a pena conferir. E não sai daí que no próximo bloco tem entrevista com o irmão Diego Joaquim sobre o dogma da Imaculada Conceição. Já estamos no último bloco. Você acompanha agora uma entrevista com o irmão Diego Joaquim sobre o dogma da Imaculada Conceição. E depois tem as notícias da nossa pausa para o café com a Fernanda Freitas. No dia 8 de dezembro a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Para entendermos mais sobre esse dogma nós conversamos com o missionário redentorista o irmão Diego Joaquim. Irmão Diego, o que é a Imaculada Conceição? Este é um dogma firmado pela igreja a respeito de Maria em que a igreja declara que Maria foi concebida sem pecado. Ela, concebida por seus pais de uma maneira especial por vontade de Deus em vista dos méritos de Jesus Cristo da qual ela seria mãe Maria foi concebida sem pecado ou seja, preservada do pecado original. Importante dizer isso. Todos nós, seres humanos nascemos com a mancha do pecado e com a tendência para o mal. Maria, Maria de Nazaré foi o único ser humano que não foi tocado por essa mancha em vista da sua maternidade divina em vista da missão de ser a mãe de Jesus. Aonde está firmado esse dogma na Sagrada Escritura? Importante dizer que o dogma ele não a gente não vai encontrar na Bíblia uma citação que vai explicitamente dizer ou afirmar o que o dogma está dizendo. Ele é fruto de uma tradição da igreja de uma tradição teológica que parte da história da revelação que se fundamenta na palavra mas não teremos citações bíblicas explícitas que vão afirmar que Maria foi concebida sem pecado. No entanto nós temos duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender digamos o ponto de partida da reflexão em torno desse dogma. Lá no livro do Gênesis no capítulo 3 nós vemos naquela passagem em que Deus fala para a serpente colocarei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência dela ou seja essa mulher não é necessariamente a Eva mas é a nova Eva Maria que terá inimizade ou seja não terá amizade convivência participação do pecado então ou seja haverá uma separação entre o mal e o bem então essa é uma referência no antigo testamento e no novo testamento lá no evangelho de São Lucas na passagem da anunciação quando o anjo diz a Maria ave cheia de graça o Senhor está contigo veja como há um complemento agora nós contemplamos o que? proximidade cheia de graça comunhão com Deus o Senhor está contigo o senhor falou que Maria foi concebida sem a mancha do pecado mas significa que ela nunca pecou? significa no caso de Maria significa o dogma da virgindade perpétua de Maria que é um outro dogma mariano afirmamos que Maria foi virgem antes durante e depois do parto pense ela foi concebida sem pecado e na sua missão de mãe ela permaneceu virgem o que isso significa? a gente não pode entender isso literalmente somente do ponto de vista sexual mas temos que entender isso do ponto de vista teológico espiritual ou seja preservada por Deus do pecado ela na sua liberdade de filha disse sim a Deus como vemos na passagem da anunciação e foi fiel neste sim durante toda a sua vida era importante para Deus que Maria fosse imaculada desde a sua concepção para ser escolhida ser mãe de Jesus? sim quando a igreja faz essa afirmação de que Maria foi concebida sem pecado na verdade ela está louvando a Jesus Cristo todos os dogmas marianos ou seja todas as afirmações da igreja a respeito de Maria a gente só compreende a partir dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele que é Deus é Ele o Redentor então Maria foi concebida sem pecado para ser a mãe de Jesus a mãe de Deus e Deus o Todo Santo não poderia habitar um ventre ou um ser manchado pelo pecado então por mérito de Jesus ela foi preservada do pecado e eu repito a gente não pode entender o dogma no tempo e no espaço da nossa humanidade porque fica parecendo se Deus já tinha preservado a do pecado depois Ele vai lá e pergunta se ela quer e ela disse sim não é esta lógica de tempo estamos falando de uma realidade teológica espiritual ela foi preservada do pecado para ser a mãe de Deus mas ela teve liberdade nesse caminho Oi gente neste clima do advento começa agora mais um café com fé uma pausa no dia para a gente se atualizar das notícias e agenda da igreja no mundo no Brasil e aqui em nossa arquidiocese de Goiânia José homem justo e esposo de Maria este foi o tema da terceira catequese que o Papa dedicou ao Pai de Jesus na audiência geral realizada na sala Paulo VI dia 1º de dezembro a intenção do Papa Francisco foi oferecer uma mensagem a todos os namorados noivos e casados somente a misericórdia e o perdão tornam possível o amor essa frase está contida na oração com qual o Papa concluiu a catequese vamos rezar juntos San Giuseppe tu que has amado Maria com liberdade e has escolhido de renunciar ao teu imaginário para fazer espaço à realidade aiuta ognuno de nós a lasciarmos sorprendido da Dio e a acoglir a vida não como um imprevisto da quem difenderse mas como um mistero que nasconde o segredo da vera glória obtém a todos os filanzados cristianos a joia e a radicalidade conservando pero sempre a consapevolezza que só a misericórdia e o perdão rendam o possível o amor amém o bispo de Rio Grande e presidente da comissão episcopal pastoral para a vida e família da CNBB Dom Ricardo divulgou um vídeo no qual convida as famílias do Brasil a participarem da campanha minha família acolhe o menino Jesus segundo o bispo montar um presépio é uma oportunidade para fortalecer a espiritualidade momento no qual a família pode rezar junto em torno da manjedoura Dom Ricardo convida também as famílias pensar em realizar um gesto concreto de solidariedade que pode tornar o Natal mais feliz para aqueles que não tem condições por que preparar um presépio dentro de casa dentro do nosso lar primeiro porque é um momento de espiritualidade podemos rezar juntos em família em torno do presépio segundo é um momento de unirmos a família dentro dos valores que a própria Sagrada Família nos ensina do cuidado do amor do perdão tempo de Natal tempo de vida nova mas também por que não pensar em gestos de solidariedade quem sabe a minha família reunida poderá fazer alguma doação ajudar crianças mais pobres atos concretos que possam transformar esse Natal num Natal mais feliz para quem não tem as condições no dia 11 de dezembro vai acontecer a reunião mensal de pastoral será um encontro presencial para falar sobre a espiritualidade do advento e o Natal com assessoria do Frei Fernando Inácio da Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis será no auditório da Cidade da Comunhão CPDF das 9 às 11 para fazer a inscrição basta acessar o site da Arquidiocese de Goiânia todos os domingos às 17h30 na Catedral Metropolitana nosso arcebispo Dom Washington Cruz celebra a Missa Arquidiocesana na qual ele apresenta as intenções de todas as paróquias do território da Arquidiocese de Goiânia a missa é transmitida pelo nosso YouTube Facebook e também pela PUC TV o Café com Fé fica por aqui mas você não se esqueça fique ligado nas mídias sociais de comunicação da Arquidiocese de Goiânia tchau gente até a próxima Ah por hoje acabou mas o nosso encontro já fica marcado na semana que vem você também pode compartilhar o nosso programa ele está disponível no YouTube da Arquidiocese de Goiânia lá você pode assistir todas as edições do encontro semanal isso mesmo Gabi e você ainda pode ficar conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia agora vamos terminar o nosso encontro da melhor forma possível com a bênção para a semana que virá até a próxima tchau traga o seu coração e a sua mente todos aqueles que precisam da bênção do Senhor o meu Senhor diante dele vou prostrar meu coração eu quero adorar o meu Senhor diante dele vou prostrar meu coração eu quero adorar